Música Abriu as portas a 18 de novembro e tem sido um verdadeiro sucesso. A Coimbra Magic Land é uma das novidades de Natal deste ano na cidade, por onde já passaram milhares de pessoas. Só na sexta-feira passada e no sábado foram mais de 17 mil e 400. Em pleno Parque Verde do Mondego há insufláveis, o carrossel parisiense, a roda infantil, o comboio de Natal, a pista de gelo e até o senor-se-largo. Um rei que havia em Londres por lá e falou com o Pai Natal. Boa tarde, como está? E então, como é que está aqui a correr este Natal tão especial em Coimbra? Graças a Deus está a correr bem, não há razão de queixa, estou aqui com muitos meninos. É verdade, sim senhor. O que é que os meninos lhe têm pedido mais, se é que têm pedido? Olha, o que quer saber mesmo é a casa da Gabi, Patrulha Pata, coisas desse género. É, este ano tem sido muito assim, sim. Tem, sim senhor. E tem aqui sempre fila à porta, portanto não nos faltam visitantes aqui nos seus passinhos. Mas felizmente sim, não me posso queixar muito, não senhor, não me posso queixar. Pai Natal, uma mensagem para este Natal? Vou aqui num lugar comum, quer pedir paz, estamos a precisar muito. É este lugar comum, mas é um lugar comum muito necessário. Onde está sua começando? Onde está lanapo? Muito bom. Para os se livros de Natal? Até antes. Obrigado.